Fala galera, aqui quem fala é o Flávio da Distribuidora MTV, eu vou estar mostrando para vocês, a novidade que chegou foi a lâmpada pingão LED RGB com controle, vou estar abrindo aqui, na verdade esse LED aqui é um LED siliconado, ele vem com 6 ledzinhos e aí ele vem com LED RGB, que aí você pode mudar todas essas cores, ele vem com controle com 16 cores e aí você pode mudar, desligar, ligar, aumentar o brilho, diminuir o brilho, tem os efeitos de strobo, fica piscando, mais lento, mais rápido, essa aqui é uma lâmpada original, essa aqui é a lâmpada pingão T10, todo lugar do carro que tiver essa lâmpada aqui, dá para colocar isso aqui, dá para colocar na lanterna, na placa, na luz de placa, tem alguns carros que dá para colocar na luz de ré, luz de teto, então tem várias finalidades, todos que o encaixe foi esse aqui, esse pingão, dá para colocar esse kitzinho, tá? Vou estar mostrando aí para vocês a novidade que chegou, o novo LEDzinho aí, RGB, pingão, um controle, ele vem com dois pingão e um controlezinho, são 16 cores no total, mais os efeitos que tem, tem strobo, vou estar mostrando aqui para vocês, aqui na verdade eu vou estar ligando uma lâmpada só, vou colocar a bateria 2032 aqui, tá? aqui no controle, eu desligo a lâmpada, ligo a lâmpada, aí eu ponho a cor que eu quero, vermelho, verde, branco, azul, amarelo, aí os efeitos, strobo, dá para aumentar ou diminuir o brilho dela, na branca aqui, aqui ó, aqui aumenta e aqui diminui o brilho, desliga a lâmpada, liga, é isso aí, e aí 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 E aí